Um rapaz foi brutalmente espancado e apedrejado por um grupo de jovens Isso aconteceu na Abdias de Carvalho, plena luz do dia Na frente de todo mundo Uma vinha importante como essa A violência ainda por cima foi incitada por quem passava pelo local Gente que assistiu tudo e não fez nada Teve gente que filmou pelo celular essa barbárie Solta aí Leva, 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 leva Leva, bota a p*** Leva, 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 mata mesmo Olha pra aí A gente não pode colocar essa imagem na íntegra Porque as imagens são chocantes Daqui a pouco você vai ter mais informações De como a polícia está tratando esse assunto Se é que está Se é que está Para a surpresa de todos Depois de um flagrante como esse A imagem chocante que circula pelas redes sociais Você está vendo o que aconteceu ali na Abdias de Carvalho mesmo? Até por conta dos estabelecimentos que estão ao longo desse trecho da Abdias de Carvalho Nas imediações do Bongi Bairro do Bongi Em plena luz do dia Na frente de todo mundo De câmera E tem gente que ao invés de evitar Chamar a polícia Incita Uma violência como essa Minha nossa O mundo está de cabeça para baixo Viu?